Um dos jogos mais famosos do Roblox pode ser deletado a qualquer momento? Youtuber de Roblox desaparecido há mais de um ano posta dois vídeos, mas deleta depois de três minutos? Conspiração! E personagens famosos dos jogos do Roblox estão virando avatares, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Um dos jogos mais famosos do Roblox pode ser deletado a qualquer momento. Meu Deus! Após ver o evento do Sonic Prime no Funkin' Friday e que eles estão ganhando muito dinheiro copiando uma ideia, o criador do Friday Night Funk se revoltou contra o Funkin' Friday e está consultando seus advogados para ver o que ele faz. O futuro do jogo agora é incerto. De acordo com ele, os jogos com o conteúdo do Friday Night Funkin' feito por alguém apenas aprendendo a programar ou algo do tipo estão abençoados. O problema é com jogos feitos por empresas que querem ganhar dinheiro rápido e fácil com a ideia dos outros. Eu não sei se você conhece, mas o Funkin' Friday é um dos jogos mais populares do Roblox. Se não é o jogo mais popular de ritmo do Roblox, contando com mais de um bilhão e meio de visitas. Tudo isso! E ele foi baseado num jogo que existia, que é o Friday Night Funkin'. Só que o criador criou esse jogo, deixou livre para quem quisesse baixar e o pessoal fazia a modificação, até aí tudo bem. Só que o que é o problema? Quando ele viu a parceria da marca do Sonic junto com o Funkin' Friday agora no RB Battles, ele pensou Bem, o cara está ganhando maior grana com a minha ideia e eu não ganhei nada. Então ele está consultando os advogados dele para ver se ele pode processar o Funkin' Friday. Qual é o problema disso? Se ele ganhar, provavelmente ou o Funkin' Friday vai ter que pagar uma indenização de dinheiro para ele, ou o Funkin' Friday pode até ser tirado do ar. O engraçado é que já existe esse jogo do Funkin' Friday desde fevereiro de 2021. E só agora, quando ele fez a parceria para o Sonic, foi cair a ficha dele. Lembrando que assim, ele deve ter ganhado muito mais dinheiro dentro do Roblox do que ele está ganhando com essa parceria da marca. E assim, tem várias questões disso, né? Primeiro, que o criador está certo de querer processar. Parece que é uma empresa de criadores de jogos no Roblox, né? Não é nem uma pessoa só que copiou a ideia. E outra, uma marca fazer uma parceria com um conteúdo que nem é original, nem é o criador original do produto. É meio estranho, né? Aí tem um problema. Vai depender do que os advogados falarem para ele. Por quê? Se os advogados falarem que ele está certo, ele vai seguir com o processo. Se os advogados falam, não, você não vai ganhar nada nisso, ele não deve entrar com o processo. E por quê? Qual que é o problema? Quando ele criou e liberou o Friday Night Funk, nas diretrizes lá do jogo, estava que qualquer um podia baixar, fazer modificação. Tanto que existe, o jogo explodiu pela quantidade de mods que tem. Tanto que ele alterou agora esse contrato, falando que o pessoal não pode mais ganhar dinheiro com o jogo. Pode criar, mas não pode ganhar dinheiro. Então vai depender muito do que estava lá nas diretrizes iniciais do jogo. Provavelmente os advogados vão tentar achar alguma brecha nisso. Provavelmente, com certeza, ele não imaginava que o jogo ia ter tanta repercussão, né? Fez tanto sucesso assim, né? Por isso que ele no começo não se importou. Isso aqui é só a pequena ponta do iceberg. Porque o pessoal fez camiseta, fez blusa, fez boneco, fez de tudo que você imaginar de produtos do Friday Night Funk. E ele nunca ganhou nenhum centavo. Porque o problema é assim. Provavelmente ele quer entrar com a ação judicial contra o Funk Friday. Justamente porque os caras ganharam muito dinheiro em cima da ideia deles e eles não ganharam nada. Mas tem aquela questão. Se eles entrarem com um processo e perderem, além de eles terem que pagar todo o gasto que eles tiveram com o advogado deles, eles têm que pagar o advogado da outra parte. Isso, às vezes, dependendo de quanto correr esse processo. Porque não é de um dia para o outro. Às vezes demora anos. Pode chegar a coisa de milhões em dinheiro de advogado. Então, assim, pode ter certeza que eles não vão entrar com o processo, a menos que eles tenham certeza que eles vão ganhar. Sim, e isso vai depender muito da legislação americana, né? Provavelmente. Mas, muito provável que os advogados falem que ele pode entrar, sim. Mas vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E um youtuber de Roblox, que estava desaparecido há mais de um ano, finalmente posta dois vídeos novos. Só que ele deleta esses vídeos depois de três minutos. Coincidência? Acho que não! E eu sei o que você está pensando. É a Vitória Mineblox? Não, não é a Vitória Mineblox. Mas, para quem não sabe, a Vitória Mineblox também estava há quase um ano sem postar. E ela voltou a postar nesse domingo. Como vocês podem ver no canal dela, já tem dois vídeos novos. Resumindo, basicamente, ela explicou que aconteceu o que a gente imaginava que tinha acontecido. A mãe dela ficou muito doente. Então, como a mãe dela administra o canal dela, o canal acabou ficando parado. Como a mãe dela se recuperou, elas estão voltando a postar os vídeos normalmente. Ainda bem. Se não é a Vitória Mineblox, de quem vocês estão falando, então? A gente está falando do youtuber gringo chamado Tofu. Atualmente com 4 milhões de inscritos. Ele é um youtuber americano muito conhecido. E, do nada, ele parou de postar vídeo. Ele ficou há mais de um ano sem postar vídeo. Até essa semana. O youtuber Tofu aparentemente voltou com um upload de dois vídeos para assinantes notificados. O primeiro foi intitulado Among Us But It Hardcore. E o segundo foi um curto intitulado For Living On. Os vídeos foram prontamente excluídos após 3 minutos de exibição. O que foi muito estranho, porque, assim, ele é um youtuber muito famoso, que tinha muitas views e, de repente, parou de postar vídeo do nada, sem explicação nenhuma. E ficou mais de um ano sem postar. E aí, do nada, ele posta dois vídeos novos e, em 3 minutos, ele já deleta. Suspeito. O pessoal especula que o que aconteceu? Esses vídeos estavam programados e ele esqueceu e acabou saindo postagem automaticamente. Quando ele viu que tinha sido postado, ele foi lá e deletou. Ah, agora eu entendi! O que é mais estranho é que, além dele ter parado com o YouTube, ele deletou todas as postagens dele do Instagram. Como vocês podem ver, ele até tirou a foto de perfil e deletou todas as postagens. Isso que ele tem mais de 100 mil inscritos no Instagram dele. E não foi só isso. Ele deletou todas as postagens dele de 2022 do Twitter dele e a mesma coisa. Tirou a foto de capa e tirou a foto de perfil. Suspeito. O que será que tá acontecendo? Por que será que ele parou de postar vídeos? Bem, encarem o que a gente vai falar agora como fofoca. A gente não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma prova disso. Isso eu só vi o comentário dos fãs falando. Então, assim, tratem isso como fofoca, tá? Pode ser que nem seja verdade. Ok. Segundo dizem, descobriram que ele e a esposa do ***, que é outro YouTuber de Roblox muito famoso, estavam trocando mensagens entre si. E, inclusive, ela enviou algumas fotos pra ele. O quê? Não acredito. Parece que isso pegou muito mal e aí ele acabou se afastando do YouTube e de todas as redes sociais. Aparentemente, esse é o motivo. Ou será que não? E qual é o seu jogo favorito do Roblox? Já imaginou se um dos NPCs do seu jogo favorito virasse um pacote dentro do Roblox ao qual você pudesse comprar e se tornar esse avatar? Bem, agora você pode. Bundles de jogos. Como prometido, alguns pacotes de avatares de jogos que foram vazados em setembro já estão na loja para comprar. Pra você que não sabe, pacotes é quando você compra o avatar inteirinho pronto, sabe? Você não tem que colocar chapéu, sapato, roupa usada ou quem tem. Ele já vem todo montado. Então, atualmente, foram disponibilizados esses três pacotes. O primeiro, a Pig, do próprio jogo Pig, por 250 Robux. A segunda, a Elementist, do jogo World Zero, por 250 Robux também. E o terceiro, o Dummy, do Tower Defense, também por 250 Robux. É muito legal. O Roblox está lançando de forma oficial esses personagens famosos de jogos. Tanto que, vira e mexe, alguém faz alguma cabeça, algum chapéu, de forma não oficial. Aí, o pessoal vai lá, gasta um monte de Robux, compra e depois o Roblox acaba deletando por direitos autorais. É, o Yessida Pig vai vender igual água, né? Não, com certeza. É um dos jogos mais populares do Roblox. Inclusive, deixa aí nos comentários que personagem de jogo você gostaria de ver o pacote vendendo. Quem sabe o Blue, do Rainbow Friends? Ou até os monstros do Doors. Pensou poder comprar o pacote dos monstros do Doors? Eu acho isso muito incrível. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho